Bom dia, 5 de abril de 2018, estamos aqui hoje no dia que está todo mundo focado lá em Brasília na decisão do STF, mas a inovação não para, então por isso o F5 continua aqui ao vivo na quarta-feira. E hoje temos um convidado aqui mais do que especial, que é o Eduardo Ferreira Lima, diretor da Avantia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Gustavo Fazer, estou aqui com você. E hoje a discussão aqui é sobre inteligência artificial, nós vamos discutir hoje utilizações da inteligência artificial. Eduardo, então me conta um pouquinho da trajetória de vocês, o que você tem a ver com inteligência artificial, o que a tua empresa faz? Bem, nós começamos trabalhando com tecnologia para a área de segurança, então instalando sistemas de segurança, controle de acesso, câmera, e hoje onde você chegar tem uma câmera instalada filmando alguma coisa, hoje é uma coisa praticamente comum, tem nas casas, nos prédios, nas ruas. E nós então evoluímos para começar a trabalhar com o que fazer com essa imagem e qual é o resultado que essa imagem pode dar para o usuário, o proprietário de uma empresa, o gestor de uma cidade. Então, quando é feita uma análise da imagem, você pode tirar uma série de informações e essas informações podem gerar valor para o usuário. É isso que nós fazemos, é extrair informação das imagens através do uso de análise inteligente de vídeo. Tá, e muitas dessas imagens, se eu fosse colocar uma pessoa para analisar, nem é possível, você vê, né? Acho que até pela ponta da tecnologia está num nível que ela consegue ver coisas, até que se deixar um olho humano não veria. É impossível, em primeiro lugar, se você tiver uma empresa com 200 câmeras, que tem clientes nossos, que tem um parque industrial com 200 câmeras, colocar pessoas para estar olhando aquilo, porque eles vão, depois de um, é comprovado cientificamente que depois de X minutos, a pessoa está olhando, mas não vê mais nada. Uma imagem, imagine você ser responsável por olhar 50, 60 imagens, 100 imagens. Então, quando você está olhando 100 imagens, no primeiro minuto você já está olhando para um bocado de coisa e não está vendo nada. Então, é a partir disso que surge a necessidade de colocar a tecnologia para fazer a análise automática da imagem e colocar a inteligência, fazer uma análise inteligente da imagem e daí poder extrair informação. Tá, uma das coisas que me atentou, assim, até quando a gente começou a conversar sobre isso, é um vídeo que vocês colocaram sobre a utilização dessas análises de imagem para o Carnaval em Recife. Acho que teve agora, nesse último Carnaval de 2018. Conta um pouquinho dessa experiência, como é que vocês colocaram câmeras na rua, detectavam coisas diferentes, qual que era a ideia? Justamente, nós operamos um sistema de vídeo monitoramento urbano e o Carnaval é uma época que nós temos bastante trabalho, porque toda a aglomeração está sujeita a potencial confusão, conflito. Então, o que nós vimos é que algumas confusões, algumas cenas de violência, elas passavam desapercebidas do olho humano. Então, nós criamos um software que faz uma análise da imagem através de uma tecnologia chamada Deep Learning e, através do Deep Learning, nós conseguimos extrair a informação de que está havendo em uma determinada câmara, em uma determinada parte da cidade, uma confusão, uma cena de violência. Tá, e aí ele alertava e dava sinal para a polícia. Então, se você tem uma série de operadores olhando imagens, mas não necessariamente eles estão olhando aquela imagem naquela hora e estão conseguindo identificar uma cena de violência, então o software, ele analisa e, a partir do momento que ele detecta uma cena de violência, ele já joga para o operador aquela cena para o operador poder agir no prazo mais curto possível. E aí o operador, ele está em contato com as forças de segurança e ele, então, vai acionar a força de segurança mais próxima num prazo muito mais curto do que se a gente esperasse que o operador conseguisse enxergar ou não aquela cena. Entendi, entendi. Nessa parte, entrando um pouquinho nessa parte mais de gestão pública, de conflitos e áreas, e o carnaval, essas festas grandes assim, Qual que você acha que é o grande entrave para a utilização mais em massa desse tipo de tecnologia? Veja bem, é uma tecnologia que ela ainda está no início para ambientes públicos, tá certo? Por quê? Porque o ambiente público, ele tem um desafio aí de iluminação, de aglomeração, de posicionamento da câmera, onde ela está focada para uma determinada área e a cena está acontecendo um pouquinho mais distante dali. E tem o desafio do orçamento público, que hoje a crise fiscal dos estados vem atrapalhando os investimentos, então, houve um mundo de investimentos em segurança urbana para, há uns anos atrás, para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo, mas depois veio a crise econômica e isso abalou o caixa dos estados, então, vários investimentos que começaram a ser feitos há alguns anos atrás não foram dados continuidade. Então, a crise fiscal é um grande, hoje, fator que atrapalha a maior adoção do uso da inteligência artificial, da análise inteligente de vídeo em vias urbanas. Tá. Tem algum país, algum lugar do mundo onde isso já está sendo mais avançado, está mais avançado em relação a isso? O país que sempre foi considerado o país mais bem monitorado do mundo foi a Inglaterra. Mas se você chegar hoje em Londres, como justamente eles partiram na frente, eles têm uma série de sistemas de segurança urbana que estão sendo, estão com a tecnologia ultrapassada. Então, há quem fale que Londres tem 2 milhões de câmaras, quando você junta câmaras públicas e câmaras privadas, que são integradas ao sistema público. Então, onde você chegar em Londres, tem uma imagem gerada, exatamente, né? Teve um caso do brasileiro Jean Charles, que lamentavelmente faleceu aí, através de um erro policial, e a polícia, quando foi olhar, né, entender o que aconteceu, eles têm uma imagem de Jean Charles, desde que ele saiu de casa até ele ter sido morto no metrô. Então, eles têm praticamente tudo filmado. Agora, quem está sendo pioneiro no uso da inteligência é a China. Então, hoje a China tem um sistema aí de reconhecimento facial, que é referência hoje no mundo. A China vem surgindo como um país que vem adotando isso no dia a dia, as técnicas mais modernas, assim, mais atuais. Isso traz um problema até para a parte do indivíduo, que é a parte de um pouco de privacidade também. É, há quem diga, né, que é uma polêmica a questão do controle do governo chinês sobre a população, e sem dúvida isso levanta, levanta aí esse tipo de preocupação. Num país violento como é o Brasil, essa preocupação ainda é pequena. O cidadão prefere sentir que está sendo vigiado, e aí ele achar que tem uma sensação maior de segurança, ele abre mão da privacidade para ter a segurança. Agora, se você chegar na Noruega, que o cara já tem a segurança, de repente ele diz, nossa, segurança eu já tenho. Então, a falta de privacidade eu não quero, está certo? Então, países aí com nível de insegurança maior do que o Brasil tem maior preocupação com essa questão da privacidade do que países que têm uma violência grande como o Brasil. Aqui no Brasil, além de Recife, de Pernambuco, lá que vocês fazem, tem alguns outros estados que vocês têm? O sistema de vídeo monitoramento existe hoje em praticamente todas as capitais. Alguns mais, outros menos, está certo? Mas existem, mas ainda são sistemas que... São sistemas sem inteligência para análise de imagem. São sistemas que são muito mais de filmagem do que está acontecendo e análise do que está acontecendo por humano. Então, é questão de, em vez de você ter na rua um policial, você tem uma câmara e aí você tem um operador que está analisando o que se passa nas ruas e você tem as forças para agir onde está acontecendo alguma coisa. Está certo? Então, é transferir os olhos do policial para uma central de monitoramento. Isso aumenta a eficiência, mas agora vai vir uma nova onda de investimento que é a colocação da inteligência nesse espaço. E não obrigatoriamente você precisa de outras câmeras. Você acaba utilizando até as câmeras já existentes. Você tem que ter uma base de filmagem para depois ter essa base de análise. Sim, a primeira coisa é a geração de imagens, porque se não tiver a imagem, então não tem a análise inteligente da imagem. Então, a primeira coisa é a análise da imagem. Agora, uma cidade feita longe que tem 2 milhões de câmeras, eu acho que a cidade, em Recife, existem 700 câmeras nas ruas, mais algumas câmeras de prédios comerciais de residentes que não estão integradas. Então, há uma tendência à integração das câmeras privadas ao sistema de monitoramento público para, a partir daí, colocar inteligência no sistema e poder fazer uma análise inteligente. Para ajustar. Tá bom. Entrando um pouquinho, saindo um pouquinho agora da parte de segurança pública, da parte de utilização de inteligência artificial ou análise de imagem para empresas públicas, e indo um pouquinho para o setor privado. É um exemplo de alguma coisa que você já viu, ou que vocês fizeram lá de utilização de sistemas de análise de imagem, por exemplo, ou alguma coisa privada? Bom, tem algumas aplicações interessantes. Tem uma rede de... Nós desenvolvemos para uma rede de postos de gasolina uma solução que visava resolver um problema que eles tinham de conseguir medir e conseguir atuar no controle do atendimento nos postos. Tá certo? Então, o empresário sabe que ele tem uma rede de 20 postos, ele sabe que um fatura mais do que o outro, mas tem dois ali que estão em um ponto mais ou menos equivalente, mas um posto gera mais faturamento do que o outro. E ele não sabia por quê. Então, nós estudando o negócio dele, nós começamos a fazer análise da imagem do que acontecia ali na pista, que eles chamam, e desenvolvemos um aplicativo que conseguia medir a eficiência do atendimento através do tempo de abordagem. Então, o tempo, quantos segundos o carro que para ali demora para ser atendido. E a gente começa a ver que tem um posto que atende em média em 5, 6 segundos e tem outro que atende em 12, 15 segundos. Então, 12, 15 segundos vai ter carros que vão parar ali, que vão esperar um pouco e vão embora, abastecer no outro posto, porque o atendimento está demorando. Então, quando a gente cruza a informação do tempo de abordagem e do tempo total de atendimento, quer dizer, o tempo que o veículo ficou ali, nós damos informação gerencial para o empresário poder agir exatamente naqueles postos que estão com o atendimento pior. E nós conseguimos dizer que o problema é no turno da tarde. Então, ele vai dar um treinamento melhor na equipe da tarde para a equipe da tarde conseguir chegar nos índices aceitáveis de qualidade de atendimento. Isso tudo feito através de análise inteligente de vídeo, sem interferência do ser humano. Mas isso de qualquer forma, até uma coisa que é muito como aquela ideia de inteligência artificial, na verdade, é um padrão que você encontrou e que você tenta repetir ou tenta ver na análise. Não chega a ser uma coisa de inteligência. É com a visão computacional. Então, a gente consegue extrair informação ali daquela imagem, eu consigo dizer que ali tem um carro e quem chegou junto não foi o frentista, foi um cachorro. Então, o sistema consegue entender que quem está chegando junto ali não é um cachorro, mas é um ser humano. E aí, você evolui a inteligência artificial para o Deep Learning. Deep Learning é um grau mais avançado de inteligência artificial, onde o próprio sistema consegue descobrir padrões que não tinham explicado a ele. Então, eu posso chegar e dizer a um software que o carro, quando ele está andando aqui, ele tem que dobrar à esquerda. Então, nessa cena aqui, o carro dobra sempre à esquerda. E se ele dobrar à direita, isso é uma inconformidade, ele me avisa. Mas quando eu uso o Deep Learning, aí se começar um carro a dobrar à direita e dois carros, daqui a pouco metade dos carros estão dobrando à direita, ele mesmo, ele entende que o padrão mudou. Então, ele já vê que quando o carro dobrar à direita, não é mais uma inconformidade, mas mudou o padrão daquela cena. E ninguém ensinou a ele. Ele aprendeu sozinho. Ok? Tá. Como é que é a parte, entrando um pouquinho na parte de pessoas para trabalhar nesse cenário, né? Porque sempre tem algumas discussões sobre sobre empregabilidade, né? Sobre que a inteligência artificial vai tirar emprego do monte de gente, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele cria várias oportunidades de pessoas para trabalhar com isso. Como é que você vê o Brasil, e especificamente, talvez, Recife, lá que tem um polo de tecnologia bastante conhecido, né? Como é que você vê isso daqui? Eu vejo que é um desafio. Nós estamos num período de transição, e no período de transição, tem pessoas que aprenderam a fazer certas coisas que não se faz mais. O cara é condutor de diligência, o técnico que conserta fax, né? Então, o técnico que conserta fax, num determinado momento, ele começou a diminuir a clientela. a clientela dele, até o ponto que ele viu que era inviável, e ele foi fazer outra coisa. Mas tem gente que foi antes, e tem gente que ficou até o fax morrer. Tá certo? Então, vai ter que ter uma adaptação aí da força de trabalho. Algumas pessoas vão se adaptar, outras não. Eu li uma reportagem interessante na revista do MIT, onde ela falava do caso do Goldman Sachs, do banco Goldman Sachs, que é uma mesa de operações em Nova York, que tinha 600 traders. e há oito anos atrás, e essa mesa hoje tem dois traders. Então, a inteligência artificial, os algoritmos substituíram os traders, mas hoje, nove mil dos 27 mil funcionários do Goldman Sachs são cientistas da computação. Então, aquela mão de obra, ela foi substituída por outra. Ok? Então, vão surgindo novas profissões, novas qualificações, possivelmente, nossos filhos vão ter profissões aí que não existem hoje. Você nem sabe que é isso. Como é que é difícil hoje encontrar a gente para trabalhar para você, para você lá nessa página inicial? É difícil, porque essa tecnologia é uma tecnologia nova, então, a quantidade de profissionais disponíveis no mercado versus a quantidade de oportunidade que tem desse uso da tecnologia, então, a quantidade de profissionais ainda é pequena. Mas... É um espaço grande para quem quer entrar hoje. Exatamente. Você tem uma falta de profissionais grande. Hoje, esse é um campo de trabalho aí que quem especializar vai ter trabalho aí nas próximas décadas, não vai faltar. Por um bom tempo, né? Exatamente. Sim, sim. Está entrando um pouquinho mais agora na parte de exemplos. A gente falou de gestão pública, falamos de um exemplo de posto de gasolina. Tem algum exemplo de utilização de uma coisa menor, de uma empresa pequena, uma empresa... Tem. Nós temos uma rede de restaurantes que é cliente nosso e eles têm um problema que uma parte dos alimentos são armazenados em câmaras frigoríficas. e é necessário... Há um fluxo constante de pessoas entrando e saindo da câmara frigorífica para pegar produto e sai, entra e sai, e vai para a cozinha, a cozinha é quente, a câmara frigorífica é muito fria e aí os funcionários terminavam adoecendo bastante. Eles tinham esse problema e perguntaram como é que podia resolver. Então, nós desenvolvemos um software que usa IoT, Internet das Coisas, juntamente com a visão computacional e Deep Learning, onde nós conseguimos identificar quem está tentando entrar na câmara frigorífica sem o casaco, que é o casaco que o funcionário tem que colocar para entrar na câmara frigorífica. Então, eles têm um procedimento, mas no dia a dia vários funcionários não seguiam esse procedimento. E depois ficavam gripados... Exatamente. E aí termina faltando ao trabalho e isso interfere no restaurante. Então, nós desenvolvemos... Primeiro, nós criamos um cabide que quando o casaco não está lá, então significa que ele pode estar, ele deve estar com o funcionário, mas se o casaco estiver no cabide, já é um indicativo que o funcionário está sem o casaco. E a imagem consegue identificar se o funcionário está sem o casaco e aí ela não abre a porta. Então, há também um controle no sensor da porta. Então, isso é um problema relativamente simples, mas complicado, porque termina gerando problema para o restaurante e nós conseguimos resolver através do uso dessa tecnologia. Aí se atua em duas frentes, né? Até na parte do lugar lá do restaurante ser melhor gerido, as pessoas não faltarem, e na saúde do próprio funcionário, né? Sim, claro, claro. Com certeza. Que ele vai ficar menos doente, vai usar até menos o sistema de saúde nosso e tudo mais. Com certeza. Tem um exemplo aí, falando de saúde, tem uma distribuidora de energia que ela tem um problema. Ela tem os carros que dão manutenção e aí normalmente são os caminhões que tem um braço com uma cestinha e aí o funcionário que vai dar manutenção ele sobe para mexer na linha de transmissão, lá na linha de energia. E normalmente, o jargão do setor diz que ele mexe na linha viva. Para você não desligar a energia de um quarteirão todo, então ele vai mexer ali com a energia ligada. Com a energia passando. Então, tem todo um procedimento e umas normas que o funcionário tem que seguir para ele poder trabalhar ali. Mas no dia a dia corrido, às vezes esquece de utilizar, de colocar um capacete, de colocar uma luva. Então, nós criamos um sistema que ele fica analisando o trabalho e se o funcionário que estiver ali, ele estiver, por exemplo, sem o capacete, então é emitido um alarme para uma central que manda parar o serviço automaticamente. Então, com isso, eles conseguem preservar a saúde e a vida. É, aí é mais do que a saúde, a vida. E a vida, está entendendo? Então, é um exemplo de como a tecnologia funciona para melhorar o processo e cuidar da vida humana. E esses exemplos do dia a dia nosso já, é uma coisa que está funcionando hoje. Não, isso está funcionando hoje. Tanto que essa distribuidora, ela faz parte de um grupo internacional e a matriz no exterior gostou muito desse projeto e está analisando levar essa tecnologia para o mundo, para eles usarem no mundo inteiro, porque o problema que eles têm aqui, eles têm em todos os países. Está certo? Sim, todo mundo vai ter que mexer eventualmente em alguma linha de transmissão e vai ter esse problema. Exatamente, exatamente. Então, esse é mais um exemplo. Eduardo, infelizmente, a gente está chegando aqui no nosso tempo. O papo foi ótimo, adorei. Eu queria deixar um tempinho para você dar uma última mensagem. O que você tem a dizer sobre inteligência artificial? O que a gente no Brasil pode esperar disso hoje para frente? Bem, isso é uma coisa que está começando, que nós achamos que quem faz isso é o Watson da IBM ou é o Google. Não, isso é uma coisa que está cada vez mais próximo do nosso dia a dia, inteligência artificial. Quando a gente interage com a Netflix, a gente vai escolher um filme e ele chega e nos sugere alguns outros filmes parecidos, com o gosto que nós temos. Ou quando eu faço uma pergunta para o Siri. Então, tem uma série hoje de usos que já fazem parte do nosso dia a dia. Isso vai cada vez fazer mais parte e isso vai cada vez cair mais de preço. Então, nós vamos estar utilizando na nossa casa. Por exemplo, muita gente tem câmera em casa, como eu tenho câmera em casa e eu já tive bebê, os meus cresceram, mas eu posso colocar um sistema de análise inteligente de áudio ou de vídeo que ele consegue captar um som fora do padrão. Por exemplo, se é um choro de uma criança ou uma queda de alguma coisa ou é um som normalmente de uma televisão ou de um som de uma música. Então, você fazer a classificação inteligente do áudio também e a classificação inteligente da imagem. Por exemplo, você cercar o berço e a criança está ali dentro e se a criança sair do berço, então, aquilo gerar um aviso. Então, essa tecnologia ela vai cada vez fazer mais parte do nosso dia a dia e por isso que a nossa empresa está muito focada em trabalhar com isso e levar isso para a vida das pessoas. É, acho que você colocou um ponto interessante que assim, ela vem e a gente não obrigatoriamente percebe que ela está chegando, né? Porque o negócio de repente você está usando e você nem sabe o que tem por trás, mas está lá. Exatamente. Hoje você entra no site da TAM e tem a atendente virtual lá, né? Aquilo é inteligente artificial e ela vai aprendendo com as perguntas e vendo que está surgindo uma série de perguntas que ela não sabe responder e ela automaticamente vai gerando avisos, né? Para os programadores que eles precisam ir atualizando de acordo com aquela linha de perguntas que está vindo. Então, isso termina tendo uma série de usos aí que a gente termina esquecendo que é inteligência artificial. É como internet das coisas. A gente começa a falar de internet das coisas, mas daqui a pouco vai ter só as coisas, porque a gente chama de internet das coisas quando elas estão passando a ser conectadas. A partir do momento que estiver tudo conectado não vai ter uma internet das coisas, vai ter as coisas. E eu não vou entender como é que o meu carro... Poxa, antigamente o carro não era ligado à internet, minha geladeira não era ligada à internet, né? Então... Já vai ser automático. Vai sendo automático, exatamente. Nós estamos em um período de transição, mas isso vai acontecer muito em breve. Ótimo. Eduardo, obrigado pela conversa. Foi espetacular aqui. acho que a gente dá para ficar ainda mais um tempão aqui. É, não temos aqui. Muito obrigado. E para você que achou que inteligência artificial é um negócio que não está aí, está aí. Você já deve estar usando alguma coisa que nem está percebendo. E esse papo aqui foi muito elucidativo nesse sentido. E até tem algumas coisas de inteligência artificial que o Brasil está virando referência. Tem empresas querendo copiar coisas que a gente está fazendo aqui no Brasil e não só aqui em São Paulo, em Recife, como é o caso aqui que a gente falou com o Eduardo. Acho que chegamos ao final. muito obrigado aí e até a semana que vem. e até a semana que vem.